O que está acontecendo nesse momento é que os paladinos nos veem como entes queridos, amigos ou amantes deles que não reencontram há algum tempo. Você reescreveu as lembranças deles? Shhh! É um estado temporário. Quando eles notarem as inconsistências nas lembranças, vão voltar ao normal. Além disso, a memória de terem sido enfeitiçados vai ser apagada. Não se atreva a usar isso na gente! Entendido.